A Record vai começar a fazer aquele caminho da liderança, que é uma proposta que a Record ia passar a Globo. O que? Eles acreditavam nisso? Acreditavam, eles gastavam um bilhão entre 2004. É aquela época que eles faziam proposta para os caras da Globo assim, para ganhar, sei lá, dez vezes mais? Recópia. Recópia? O Paulo Henrique Amorim, eu lembro que ele saiu do... foi triste, eu adorava ele, né? E ele saiu lá do UOL e eu falei assim, é verdade que você vai ganhar um milhão e duzentos mil na Record? Estou falando de 2004. Cara! Aí ele falou assim, é só falar diante dos meus advogados. Mas era isso mesmo? Era isso mesmo. Os caras estavam pagando peso de ouro. Cara, acho que o Celso Freitas foi ganhando oitocentos mil, era uma loucura. Trazia, eles abriram... O outro, o jornalista que era da Globo, que foi apresentado... Roberto Mé, um monte de outro. Não, o que começou apresentando a Fazenda e trabalhava com a Ana Hickman também... Brito Júnior. Isso também foi a peso de ouro, né? Foi a peso de ouro. Todo mundo foi lá. E a Ana, ela é a única que não era da Globo. Ela surgiu lá, né? Ela surge lá e ela vira meio que um símbolo da Record. Entendi. Então ela entra em 2004 já ganhando oitenta e oito mil reais por mês. Que hoje seria quase trezentos. E no ano seguinte ela vai para o... Hoje em dia, e ela simplesmente explode comercialmente. De produtos e tudo mais. Cara, ela é uma grife muito forte. Óculos, né? Muito forte. Tudo. Tem na Áustria. A Ana Áustria tem a marca na Hickman. Tem contrabandistas especializados em falsificar o dela. Quem gerenciava... São várias empresas. Às vezes era só impressa um nome e aí é outra empresa que faz, né? Não. Tipo licenciamento. Licenciamento faz. Mas nesse tempo não, né? Ela queria montar o e-commerce, só que tinha experiência, né? E ela tem um cuidado com os produtos dela, porque, por exemplo, o óculos dela tem um polímero específico que só é feito num lugar detalhe. Então tudo que ela fazia é muito bom. Tudo. Só que fez operações erradas e acabou dando essa zica aí, né? E eu acho que o casamento vai se desgastando, né? Eu imagino que sim, né? Porque 2004 até 2012, quando continua a operação, a história do caminho da liderança, então era uma oportunidade. Então, e eles chegaram a ter sucesso em alguma coisa? Nossa! Entre 2000... As novelas, o que batia? O jornal? Nada. Nada? Nada. A novela, mandamentos ali, alguma coisa. Mas nunca ameaçou pra valer mesmo. Nunca, né? Desde março de 1969, a Globo nunca, um dia, 24 horas, perdeu a liderança. Não tinha nada. Você é da minha época, você é da manchete com a Pantanal, lembra? Não, não. 24 horas. Ah, 24 horas, tá. Nunca. Era uma coisa pontual, né? Tipo, Pantanal todo mundo assistia, lembra? Dava, dava mais que a gente. A Jumbo. Casa dos Artistas. Dos Artistas. Passou o Baterno Fantástico. Ah, entendi. Pontual. Nunca aconteceu de um dia inteiro a Globo perder. E eu sempre falo assim, a Globo teve uma chance que ninguém teve, porque o Roberto Marinho apoiou a ditadura. É. Em 1965, da TV Paulista surgia a Globo, de 65 a 69, a Globo é a quarta colocada em audiência. Tupi, Record, Excélsior e Globo. E como que ela sai de quarto para primeiro e se estabelece? Porque o Roberto Marinho começa a apoiar muito a ditadura e aí ele começa a usar a infraestrutura do Brasil. Qual a primeira medida dos militares? Criar um sistema nacional de comunicação para unificar o país. Entendi. Onde a Embratel montava uma antena, a Globo fazia dela. E aí começa todo mundo a anunciar na Globo. E a Globo começa então com as novelas que explodem no mundo. E eu sempre falo assim, a Globo entrou em quarto lugar numa corrida e o juiz da prova decidiu passar ela na frente dos outros e dar uma gasolina melhor que o dela. Então hoje ninguém vai tirar a Globo. Não tem como. Não tem, é um negócio meio de hábito, né? Por isso que o SBT agora está meio que apanhando, porque a Daniela Beirutti está mudando toda a... Quando ela colocou os podcasts como o seu lá, no começo foi muito bem, porque é uma coisa diferente. Mas o público do SBT é mais de idoso. É. Entende? As pessoas não entendem as vezes o que vocês estão fazendo. Exato, exato. E agora... E o de Silvio Santos? SBT pós-Silvio Santos, o que você acha que vai acontecer? Tinha muito medo de... Saiu o Silvio Santos, vai ser vendida para a Televisa? Ou vai acontecer alguma coisa? Estão tentando mudar a lei de telecomunicações. A Globo liderando até em Brasília. Porque hoje a lei só pode ter 30%. Se você quiser vender esse canal aqui para Warner, você vende. Você faz o que você quiser. Tá. Na Globo, a concessão e rádio não pode. Só pode ir até 30%. O capital estrangeiro pode comprar 30%. Só que ninguém quer comprar 30%. Quer comprar tudo. Porque a gente não para para pensar que o Brasil tem 202 milhões de pessoas e a TV aberta aqui é muito forte. Chega em todo lugar. Cara, é muito forte. Ainda é, né? Muito forte, muito forte. É uma classe social que é consumista também. E aí, se eles mudarem a lei, eles querem que mude para 100%. Então a Globo é a favor, o SBT é a favor. O SBT faria uma parceria de 50% com a Disney amanhã. Porra. Se ele quisesse. Imagina uma RedeTV fazer uma parceria com a Paramount. Ou a Band com a TV chinesa. Sabe? Quem não quer? A Record. Porque se entrar uma Paramount, se a RedeTV virar Warner, parceria com a... Vai subir o nível de qualidade da programação brasileira. De TV aberta. E a Record não quer isso. Porque a Record, ela é um instrumento da Igreja Universal. Entendi. E não o contrário. Entende? A Record... Ela serve a isso, né? É um instrumento de... Você sabe por que é de madrugada os programas de reunião? Porque é o horário que a galera está agoniada e está sofrendo e tal. Exatamente. É a hora dos depressivos, dos drogados. Então, para ela, é isso que interessa para a Record. E não melhorar. Tanto que o Edir Macedo foi o único contra. Mas eu acho que vai mudar essa legislação. E a Globo está tentando fazer o possível para baixar a bola do YouTube. Sabe? Como que ela pode fazer isso? Com leis também? Ou de outra forma? Cara, hoje, por exemplo, se alguém escreve... Veja bem. O Alexandre Moraes, o Ministério, eles estão culpando as redes por deixar espalhar fake news. Então, estão querendo... Redes sociais. Redes sociais. Esse é o primeiro passo para ele começar, em algum momento, a acusar você também de permitir que as pessoas façam fake news no seu sistema de comentários. As pessoas não estão percebendo isso. Começa na rede social, depois vai sobrar para a gente. Você vai ter que ficar policiando ou fechar seus comentários, que é o que o Daniel Castro fez. O Notícias da TV não aceita comentário. Porque é tanta ofensa, tanta baixaria, você tem que tirar... Você vai fazer o quê? Sabe? Você vai prejudicar seu canal. Olha quanta gente você emprega. Então, o que está acontecendo é muito perigoso. Porque se você lembra, na campanha eleitoral, o Lula falou 300 vezes regulamentação da mídia. Lembra disso? Lembro. Você viu que acabou essa frase, essa expressão agora? Regulamentação o quê? Regulamentação das redes sociais. É Globo. A Globo quer sufocar as redes sociais por causa desses 18%. Que perdeu o conteúdo. Agora, você está assistindo aqui, qualquer pessoa que está aqui é 18% no YouTube. As pessoas não assistem mais, estão fugindo. É absurdo de número, eu não sabia que era isso. Cara, é muito grande. O YouTube tem 15 vezes a audiência da Globoplay. Seis vezes a audiência da Netflix. E quanto que a Globo já colocou na Globoplay para ela? 11,6 bilhões. E retornou quanto? Não se pagou ainda. Diz que em 2026, talvez, outubro, vai ter o primeiro lucro. Netflix demorou 10 anos para ter um trimestre. É, então. É muito investimento. E Globoplay então está nessa de só colocando dinheiro, colocando dinheiro. Mas ela tem quantas assinantes? Você tem ideia? Ela diz que... Não, são 10 milhões que ela diz. Ela diz 20 milhões de inscritos. E é cara a Globoplay. Não, é muito ruim. Eu assino pela minha mãe. Minha mãe, ela gosta de ver umas coisas lá. É muito fofo. Eu não quero conhecer ela. Fala de cinema. Eu assinei por causa do Vale Escrito. Daquela série sobre o jogo do bicho. Achou aí quantos... Aqui está 18,1 milhões. É, mas isso são os gratuitos. Não é mentira. Ah, tá. Não é gente que paga. Não. A gente paga, só cresce no BBB e depois sai. É verdade. Para ver o BBB e depois sai. E os problemas do Globoplay é o pior negócio da história da Globo. Tanto que mandaram embora o criador do Globoplay e colocaram o diretor de finanças. Mas a Netflix não ofereceu para a Globoplay... Para a Globo, né? Deixar todo o arquivo dela lá? Então, 2017, né? Durante dois anos a Netflix, quando ela começa a explodir no Brasil... Que a Blockbuster não quis comprar a Netflix no começo. Você imagina depois... Não! Quem foi o cara que não quis comprar? Demitido. Nossa! Daí a Netflix falava para o Globo. Deixa a gente botar o seu conteúdo. A gente legenda, vamos espalhar para o mundo inteiro. E a Globo não. Não, não. Vou fazer a minha? Ela falou? Vou fazer a minha. Não sei o quê. E a segunda cagada dela fazer aberto. Como assim? Você pode ir lá, se inscreve e assiste no Jornal Nacional. Sem pagar. E isso é caro. O streaming é muito mais caro que a TV. E ela achou, a Globo, que ela ia lançar esses seriados que, como você disse, parece mais do mesmo que você vê na Globo, né? Um pouco... Ai, os outros... Pouquíssimo. E aí você coloca esse conteúdo e eles acham que ia reverter para assinantes. Quem é louco de reverter o negócio que você tem mais de 250 mil itens no Netflix? É. Não dá para concorrer, né? Então, o que está acontecendo agora, os streamings vão se canibalizar, né? É. Já muitos já caíram, né? Star Plus juntou já com a Disney. Com a Disney. Com a SPN, né? SPN, tudo. Juntou tudo. Prime com não sei o quê. Está tudo meio... E Globo Play, acho que vai se juntar com um streaming chamado Peacock. Ah, conheço. Que está chegando. É legal, né? NBC. NBC? É isso. Porque não tem como seguir. Você tem que ter um catálogo muito maior para... E eu perguntei para a Globo Play. A própria Apple, acho que vai fechar. Não tem como ter. Porque é muito prejuízo. Porque não sei se você já viu o Apple. Cara, são as melhores séries de qualidade. Melhor que HBO, só. Não, HBO. HBO é top. Mas Apple é, cara... Está em oitavo lugar em... É, ninguém... Eu assino porque eu adoro lá, mas... É um material que você vê. Putz, tem o Dark Matter. Você assistiu? Matéria Escura? Isso, cara. É documentário? Não, não. É série de ficção científica. É baseado num livro que eu li. E é sobre mundo paralelo, cara. Qual é o livro? Matéria Escura mesmo. É tipo... Imagina você... Se tivesse dado certo sua banda... Pode pedir um cafezinho? Claro. Café? Um filé também? Filé? Se tivesse um filé... Mas assim, a premissa é assim... Imagina você... Em vez de você se tornar jornalista... E por algum motivo... Você tem uma banda e até hoje está na banda. E esse... Só que tem esse mundo que você... Como músico... E tem o mundo de você como jornalista. Um cara inventa uma máquina... Que ele consegue ir em todas as alternativas possíveis. Aí ele começa a ir para os outros mundos. O pessoal pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? Pode. É, é baseado no... Isso é o Max? É o... Na Apple que tem isso daí. Matéria Escura. Eu tenho muita dificuldade com o streaming. Acho um saco de ficar mudando. Eu gosto muito de documentário, né? Eu sou fanático por documentário. Agora essas séries... Todo mundo fica falando... É maravilhosa! Eu gosto de que eu falei... Puta bosta! Qual a última que você... Seria boa? Não... Sem ser documentário? Putz... Eu gostava muito de uma série que... Passava no Globossat... Que chamava O Último Policial. Uma série alemã. Maravilhosa! Calma e fala! Ninguém conhece. Tem ainda? Eu acho que deve... O Último Policial? Cara, é uma série que o cara leva um tiro na cabeça e fica 20 anos em coma. Quando ele volta, ele tá lá nos anos 80. Quando ele volta, tem o politicamente correto. Ele não pode mais fumar na repartição. A mulher passa, ele não pode mais tapar na bunda dela. E ele vai pra casa e a mulher casou com o pior inimigo dele. Cara, é maravilhoso! Cara, que é um cara... É como se ele fosse em dois mundos diferentes. Eu não sei, sei. É uma premissa parecida com o filme do Schwarzenegger, do Stallone. Que ele vai também... Você leu o documentário dele também? O documentário do Stallone é legal, né? Falaram já... Duas pessoas me indicaram pra assistir o documentário dele. Preciso ver. E Michael Jordan. Eu vi três vezes. Bom... Eu não consigo. Eu gosto de documentário demais. Foi o documentário dele que eu vi? Foi, foi. É bom pra caramba. Você gosta de esporte? Gosto. Aqueles documentários da ESPN, cara, eu choro com aquilo. Eu queria ver a história de um cara de golfe. Eu chorava. Eu odeio golfe. Mas tem o filme, não é? O filme sobre o tênis do... Michael Jordan? É, não tem? Que não aparece ele. É. Não, mas tem um monte de história ali, né? Eu acho meio perda de tempo. Eu tô nessa fase assim de... Ah, meu, eu não vou assistir porque eu vou perder... Sei lá quantos dias pra ver essa série. Eu fico com preguiça também. Você assistiu aquele que era do Velho West lá? Eu esqueci. O Westworld? É legal. Tiraram do catálogo. Legal pra caramba. A primeira temporada é boa. A segunda ainda é boa. Depois vira lixo. House of Cards. Eu gostei da primeira, segunda e terceira já é uma merda. A terceira é a final? Não, é... A terceira é a última. É quando ele sai? É, acho que sim. É, só nem vi. Quando o cara saiu, falaram que ficou tão ruim que eu nem vi. Eu adorava a série, cara. Não, é assim... Foi o primeiro grande sucesso, né? Foi, da Netflix. Da Netflix, né? E você vê, outra falsa acusação, né? Só que aí não é nem mulher. De gays, né? É? Ele foi acusado, né? Ele foi... O único cara... Em dois continentes diferentes, né? Na Europa e nos Estados Unidos. Tinha caso fora dos Estados Unidos, é isso? Ele foi acusado nos Estados Unidos por atores e lá no Reino Unido. Ele foi no Estado do Unido. Ele foi acusado nos Estados Unidos. Ele foi acusado nos Estados Unidos. Ele foi acusado nos Estados Unidos.